Música Unidade 3 Vida e Ambiente Aula 10.2 Conteúdo Digestão Habilidade Descobrir como a digestão é realizada no corpo humano através dos órgãos e glândulas anexas. Olá, boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores. Vamos começar a segunda parte da nossa aula. E antes de eu falar desse conteúdo, a gente vai para o resumo, na verdade a revisão da aula anterior. Música Na aula anterior a gente viu o sistema excretor do corpo humano e aí a gente viu alguns órgãos do sistema excretor. E aí a gente revê na imagem os rins, né, os capilares ali, os rins, as veias, a bexiga e a uretra, tá? Que é composto, que compõe aí o sistema excretor dos seres humanos, ok? Então foi isso que a gente viu na nossa aula anterior. E agora vamos ao desafio do dia. Música Então a gente vai observar essa imagem. Será que as observações estão corretas? E aí como é distribuído aquele salgadinho de milho pelo seu corpo no momento do consumo? A gente tem aí 35% fica colado em seus dentes. E aí se a pessoa usa aparelho ortodôntico, né, esse valor vai subir para 50%. 10% vira farelo e é desperdiçado. 15% fica colado em seus dedos, né? 8% ficará colado em seus dentes depois que você chupar os dedos na tentativa de limpá-los. E 40% somente dos salgadinhos é que descem para o seu estômago, tá? Então esse é o desafio da aula de hoje. Você vai nos dizer se essas observações estão corretas. Agora sim, vamos para a aula de hoje. Música 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 Então na nossa aula a gente vai falar sobre sistema digestório. É um sistema digestório, ele é capaz, ele é responsável por digerir todos os alimentos de que nos alimentamos, né, que nós ingerimos, para suprir as necessidades do nosso corpo. E aí a gente vai ver como que ele é dividido, quais são os órgãos que o compõem. E aí a gente precisa se alimentar todos os dias, para que a gente consiga suprir todas as nossas demandas energéticas, né? Porque a gente precisa de uma reserva energética. Precisamos também repor, né, nutrientes para aquelas células que estão se regenerando constantemente. Outras células que podem ter sofrido alguma agressão e precisam ser refeitas, né, precisam ser substituídas. Então a gente precisa se alimentar todos os dias, várias vezes ao dia, para repor não só os nutrientes, como a água também para o nosso corpo, tá? E aí a nossa digestão a gente vai ter um conceito para a gente ler, vamos ver? Digestão é a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis realizadas no aparelho digestório, ou pode ser chamado de digestivo, por meio de dois tipos de processos. O processo mecânico e o processo químico. E a nossa digestão, ela vai começar aonde? A gente vai começar pela boca. E antes de a gente começar a digestão, né, a gente já começa praticamente a nossa digestão com os olhos, tá? Então a gente já começa ali a sentir o cheiro do alimento, né? Isso tudo já vai apurando ali o nosso paladar, né? Já vai preparando o nosso corpo para alimentação, tá? E aí a gente vê aí o sistema digestório do ser humano. E aí nós temos a boca, né, onde começa a nossa digestão. E aí a gente tem aqui os órgãos, né, representando. Temos aqui a boca, então tudo começa na boca. E aí o alimento passa aqui pela garganta, né, desce até o esôfago. E aqui no esôfago ele é levado até o estômago, tá? Então esse vai ser o caminho do alimento. Passando aqui um período no estômago, a gente vai ver cada uma dessas partes, não se preocupem. Ele desce até o intestino. O primeiro intestino vai ser o intestino delgado, tá? Depois ele vai e passa para o intestino grosso. E aí finalmente o restante do bolo alimentar, né, vira fezes e aí é liberado, ok? Então passa por todo esse processo aqui. E aí ao final é liberado o que o corpo não utilizou, ok? Então a nossa alimentação, na verdade a nossa digestão vai começar na boca. Onde eu vou ter o que eu chamo de digestão mecânica. Então a gente vai ter lá a mastigação como sendo a precursora da digestão mecânica. É ela que vai realizar a digestão mecânica. Por quê? Eu tenho lá, imagina, um pedaço de pão, né, um pão inteiro. E eu preciso diminuir o tamanho dele para que eu consiga, né, digerir quimicamente. Então eu vou mastigando o pão, diminuo o seu tamanho, vou misturando ali com a saliva e ali eu consigo ingerir pequenos pedaços do pão. E aí esse pão é levado, né, lá para o meu estômago pelo esôfago, tá? E aí ele já está ali misturado com a saliva, né, já está acontecendo ali a primeira digestão, que além de mecânica é uma digestão química. Porque na minha saliva eu vou ter enzimas que digerem ali o amido. E aí eu vou engolindo o pão e aí ele vai sendo levado lá para o meu estômago através do esôfago. E o esôfago, ele é esse canal, tá? Esse tubo de músculo liso que realiza o que eu vou chamar de peristalse. Peristalse, tá? São os movimentos peristálticos que vão ajudar esse bolo a alimentar, a chegar até o meu estômago. Ok? Então, esse movimento lento leva o meu alimento até o estômago. E aí lá no estômago, o meu alimento vai entrar em contato com algumas enzimas que vão ajudar a digerir ainda mais o meu alimento. Ok? Depois que ele passou um tempo lá no estômago, ele vai chegar até o intestino delgado. Mais precisamente no meu duodeno, onde eu estou mostrando aqui, ao lado, olha só, o aumento das células para a gente ver como que é, como é que são as células do duodeno, né? Do meu intestino delgado, que é o primeiro intestino. A gente tem aí as células, olha só, com esse formato em cima que a gente vai chamar de microvilosidades, porque eles vão ajudar na digestão ali do meu alimento. E aí eu tenho glândulas, capilares e glândulas que vão ajudar também na digestão do alimento. E o epitélio dessas células é todo, né? Ele tem essas vilosidades, são como se fossem ondinhas que vão ajudar o meu intestino a entrar em contato com o meu alimento para que ele possa ser digerido. Ok? Então, aqui no intestino, o meu alimento vai entrar em contato ainda com a bile, que é produzida lá no fígado. O fígado é como se fosse ali uma glândula, uma grande glândula anexa, que ela ajuda na digestão. Tem também o pâncreas, que vai produzir algumas enzimas pancreáticas. E aí essas enzimas vão ser lançadas ali sobre o alimento também, ajudando na digestão. A bile, ela ajuda na diminuição das placas de gordura, né? Então, aqueles alimentos gordurosos, imaginem, tem uma gotícula muito grande de gordura chegando lá no meu intestino delgado. O que vai acontecer é que a bile, sendo lançada sobre essa molécula de gordura grande, ela vai fazer com que essa molécula diminua de tamanho. E assim, a sua digestão fica mais fácil. Então, quando a bile é lançada sobre essa quantidade de gordura, ela diminui a bile como se fosse um sal, tá? Ela é, na verdade, um sal. E aí, ela aumenta a área aqui em que as enzimas podem trabalhar em cima da gordura, ok? Então, ela diminui o tamanho da gordura. Na verdade, ela torna a gordura menor, né? Por despedaçá-la e deixando ali vários tamanhos para que as enzimas lá do pâncreas, elas consigam atuar sobre essa gordura, ok? E aí, depois que o meu alimento passou pelo intestino delgado, né? Pelo duodeno, ele vai passar aqui pelo meu intestino grosso, tá? Aqui é toda essa grande porção que a gente está vendo aqui, que tem o colo transverso, colo descendente, colo ascendente, tem o íleo. Então, o intestino grosso é dividido em todas essas partes. E aí, no intestino grosso, vai ter a digestão lá da água e dos outros nutrientes que não foram digeridos ainda nesse processo, nesse caminho todo em que o alimento tenha passado, tá? E aí, um pouquinho do alimento sendo digerido em cada cantinho aqui do meu sistema digestório, eu vou ter a digestão do meu alimento por completo, certo? Então, passando aqui pelo meu intestino grosso, que é dividido lá em colo ascendente, colo transverso, tá? Colo descendente, íleo, íleo, desculpa, colo sigmoide. E aí, finalmente, esse alimento se transforma, né? Antes era um bolo alimentar, ele se transforma em bolo fecal. E aí, ele chega até o reto e é eliminado pelo ânus, ok? Então, esse é o caminho básico aí do meu alimento na digestão. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada passo da digestão. E aí, como eu falei pra vocês, a digestão, ela vai começar na boca. E aí, eu vou ter a primeira digestão, que é a digestão mecânica. Então, a digestão mecânica, ela é realizada com a mastigação, a deglutição e com os movimentos que acontecem no tubo digestivo, chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Então, aqui na digestão mecânica, a gente tem aí os movimentos, né? Movimento da mastigação. Então, quando eu mastigo ali o meu alimento, eu já estou realizando a primeira digestão, né? Quais são os movimentos que eu realizo? Eu jogo o alimento pra um lado e pro outro dentro da minha boca, com a ajuda da língua. E aí, esse alimento primeiro, ele é cortado pelos meus dentes incisivos, né? São os dentes da frente. E aí, ele é perfurado pelos meus dentes caninos, que são esses mais pontudos. Depois, ele vai ser triturado pelos meus dentes pré-molares e os molares, que são os mais de trás, né? Que são os maiores. E aí, eu vou quebrando ali o meu alimento. Vou diminuindo o tamanho do meu alimento e também vou misturando esse alimento com as minhas enzimas. E aí, na minha boca, eu vou ter as enzimas, né? Que vão ajudar, que vão, na verdade, fabricar. Na verdade, vão ser fabricadas pelas glândulas, tá? E aí, essas enzimas vão se misturar o meu alimento na mastigação. E aí, eu tenho a primeira digestão na boca. Vai ser a digestão, principalmente, do amido. Então, imagina a gente comendo pão. O pão é feito, basicamente, ali, de amido. E aí, eu tenho a primeira digestão daquele alimento, ok? E aí, depois que o alimento estiver ali num tamanho bom pra eu poder engolir, né? Vou ter aí a deglutição. Isso também faz parte da digestão mecânica. E aí, os movimentos peristálticos, né? Ou chamado ainda de peristaltismo. Esses movimentos peristálticos vão levar o meu alimento até o meu estômago, né? E aí, o alimento vai passar lá pelo esôfago, ok? Então, a digestão mecânica é realizada com a mastigação, com a deglutição e com os movimentos peristálticos ou peristaltismo no meu tubo digestório, ok? Então, essa é a digestão mecânica. E aí, a gente vai ver dentro da boca como que acontece, olha só. Quando engolimos, a epiglótese fecha a glótese. Então, por exemplo, quando você está comendo, né? E você vai engolir aquele alimento, você para de respirar por um momento, porque a gente tem aqui a epiglótese. Que ela vai ajudar o alimento a ir para o lado certo, né? Pra ir pro esôfago e não pra traqueia, certo? Então, é comum, às vezes, você estar ali falando, estar distraído e você se engasgar com o alimento. Então, o que acontece é que, possivelmente, o alimento estaria indo para o lugar errado. E aí, você se engasga, é um reflexo do corpo, pra tentar expelir aquele alimento pro alimento ir pro lugar certo, ok? Então, temos aí a epiglótese que fecha a glótese e impede que o alimento vá para a traqueia. Porque se for pra traqueia, vai lá pros bronquios, bronquíolos e chega até os pulmões. Acho que não é uma coisa nada legal, tá? A pessoa pode sofrer um problema mais grave aí, certo? Então, nós temos ali epiglótese, que vai ajudar a fechar a glótese e ajuda o alimento a ir para o esôfago, que é o lugar certo dele ir. Então, a gente tá vendo aqui, olha só, essa representação no primeiro desenho. A gente tem aqui o bolo alimentar, vocês podem ver em verde, aqui dentro da boca. E aí, a boca e o nariz, eles têm ali um contato muito próximo, tá? Como vocês podem ver aqui a setinha em azul, aqui são as narinas, aqui são os seios, né? Do rosto. Nós temos aqui espaços no nosso rosto. E aqui a gente tem a nossa garganta, olha só. E aí, aqui o bolo alimentar em verde, tá? Entrou aqui pela nossa boca, né? Aqui ocorre a mastigação e a pessoa vai engolir. Às vezes, a pessoa se engasga e esse alimento, ao invés de descer, né? Ele vai parar aqui no nariz e aí pode... A pessoa pode espirrar ou tossir como forma de prevenção, né? Na verdade, como forma do corpo expulsar aquele alimento que foi para o lugar errado, ok? Então, a gente pode ver que a boca e o nariz têm uma íntima relação. E aí, a gente vê aqui o alimento em verde, o bolo alimentar. E aí, a gente vai e vê aqui a glote. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, olha. A epiglote, né? Vocês podem ver que tem essa passagem. Quando a gente está só respirando, a epiglote, ela fica aberta. E aí, passa o ar livremente para a traqueia e a gente fica respirando, falando, né? E assistindo a aula. Mas, quando a gente está comendo, essa epiglote, ela precisa se fechar, ok? Para que tampe ali a entrada da traqueia e o alimento passe para o lugar correto, tá? E aí, a gente tem aqui ainda a ajuda da língua para empurrar o alimento para o lugar correto. E aí, a gente vê aqui, olha só. O alimento passando. Deixa eu ver, ele está aqui em verde. E a epiglote se fechando, ok? E aí, a epiglote vai bloquear a laringe. E aí, quando o alimento é engolido, ela abre novamente, né? E aí, depois que o alimento passou, o perigo passou também, a gente fica só respirando e mastigando novamente até terminar a alimentação, ok? Então, a epiglote fecha a glote e impede que o alimento vá para a traqueia, certo? Então, a gente tem aí a primeira digestão que eu falei para vocês, que é a mecânica. E aí, depois que o alimento chega lá no esôfago, ele vai sofrer aquele movimento, né? O movimento peristáltico, né? Ou peristaltismo. O que vai acontecer é que a gente tem aqui no esôfago o bolo alimentar. O esôfago, ele é feito basicamente de músculo liso. E aí, a gente tem a contração desse músculo empurrando o alimento para baixo, tá ok? E aí, a gente tem aqui o bolo alimentar, e aí ele vai contraindo, olha só onde ele vai contraindo. Um pouco acima do bolo alimentar e empurrando esse bolo alimentar para baixo, ok? Ele vai descendo e aí vai realizando aqui o movimento peristáltico, né? Esse músculo, e ele vai só empurrando o bolo alimentar para baixo, certo? E aí, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, empurrando o alimento para o estômago, certo? E aí, na entrada do estômago, a gente tem um esfíncter. Chamado de esfíncter. Que vai ser um músculo que vai fechar a entrada do estômago, tá? E aí, ele impede que esse alimento volte para o esôfago. Se ele voltar para o esôfago, ele vai causar lasia, né? Ou se a pessoa estiver doente, ela pode ainda vomitar. Então, a gente tem aí o auxílio do esfíncter, bem na entrada do estômago, impedido que esse alimento volte, ok? E aí, vamos continuar o caminho aqui do alimento, do bolo alimentar. E aqui no estômago, ele vai sofrer o que chamamos de digestão química. E aí, na digestão química, os alimentos vão ser decompostos em partículas menores. Então, ele já foi diminuído o tamanho do alimento pela mastigação. E aí, no estômago, ele vai diminuir mais ainda de tamanho, tá? Porque as enzimas, a ação das enzimas, que vai estar presente lá no suco digestivo, vai fazer alterações na composição química. Então, aquelas moléculas que estão grandes ainda, né? Elas vão sofrer ali a ação das enzimas e elas vão diminuir de tamanho para que elas possam parar lá na corrente sanguínea. E aí, elas irem para a circulação e irem, esses nutrientes, tudo isso que foi digerido, e ir para onde interessa. Tá? Para as nossas células. E aí, a gente tem aqui o nosso estômago, olha só como ele é bem bonito, né? Temos aqui o esôfago ainda, uma porção do esôfago. E aí, a gente tem aqui a divisão do estômago. A gente pode ver aqui dentro a sua mucosa gástrica. Vocês podem ver que a mucosa de dentro, ela é toda preguiada, né? Vocês podem ver que tem ali umas ondinhas. Então, a pele de dentro do estômago, ela é cheia, como se fossem pregas, tá? Como se fossem vilosidades. Mas não é bem para ajudar só na digestão, não. É também para defender a parede do estômago. Então, como a gente tem muitas enzimas ácidas, Temos muitas enzimas ácidas atuando aqui no estômago para ajudar aí na digestão. E aí, o que vai acontecer é que essas enzimas podem agredir a parede do estômago. Podem agredir aí a mucosa. Então, a gente tem a mucosa gástrica, né? Que é a mucosa do nosso estômago, sendo protegida também por algumas substâncias que ajudam as enzimas ácidas a não digerirem o próprio estômago, ok? Isso vai acontecer, claro, em alguns casos, como algumas doenças, né? Como a gastrite, como a úlcera, que vai fazer lá uma corrosão na parede do estômago, ok? Mas isso é caso de doenças. E aí, depois que o alimento passou aqui pelo meu estômago, foi digerido, né? Aqui no meu estômago. E aí, ele vai passar para o próximo passo, para o próximo órgão, que é o duodeno. E aqui a gente já vê a entrada do duodeno, ok? E aí, vamos continuar vendo a passagem desse alimento. E aqui a gente vê, olha só, o alimento sendo digerido no estômago, tá? Então, no estômago, basicamente, as proteínas é que vão ser digeridas, ok? Então, lá no estômago, a gente vai ter a gastrina, o ácido clorídrico, que vai digerir as proteínas. E aí, vai transformar as proteínas em partículas menores, né? Como polipeptídeos. E aí, depois, elas passam a ser dipeptídeos. E aí, finalmente, elas passam a ser aminoácidos. Então, a proteína, ela vai ser toda quebrada, para que ela possa ser digerida pelo nosso corpo. É a proteína quebrada em aminoácidos, ok? E aí, quando ela é digerida, né? Quando ela é quebrada em aminoácidos, ela vai para o nosso duodeno, ok? Que é o próximo caminho aí do meu trato digestório, certo? E aí, lá no duodeno, ela recebe as enzimas, né? Tanto do pâncreas, quanto algumas enzimas, e os sais bilhares do fígado. E aí, continua a digestão do meu alimento. Lá no meu intestino grosso, vai ter a digestão do resto dos nutrientes e também da água que eu ingeri na minha alimentação, ok? E aí, no meu sistema digestório, né? Eu tenho todo esse caminho do alimento. E aí, a gente pode citar para vocês algumas doenças. Eu até falei um pouco sobre uma doença, né? Algumas doenças que vão ser associadas ao sistema digestório. A primeira delas, mais comum, que é a azia. A azia acontece quando fica aquela queimação, né? Aqui no nosso esôfago, e chega a incomodar até um pouco a garganta. Então, a azia, ela pode acontecer por vários fatores. Pode ser só um fator de hábito alimentar. Então, a primeira coisa que os médicos vão falar para você mudar os hábitos alimentares, né? Diminuir um pouco da ingestão de certos alimentos, como refrigerantes, café, alimentos ácidos. Diminuir a quantidade de alimentos também. Uma outra coisa que é indicada é a mastigação. Você deve mastigar, né? Comer com mais tranquilidade. Porque quando você come muito rápido, você ingere rápido ali aquele alimento. E aí, não dá tempo dele ser quebrado em menores partículas. E aquilo ali causa azia também, ok? E aí, pode também... A azia pode ser por conta do esfíncte lá, da entrada do estômago estar com algum problema e não estar se fechando corretamente. E aí, está subindo o suco gástrico para o esôfago. E aí, causa essa queimação também. Mas tudo isso deve ser investigado, ok? Uma outra doença associada ao sistema digestório é a síndrome do intestino irritável. E aqui na síndrome do intestino irritável, ela pode acontecer também por diversos fatores. Pode ser alergia a algum alimento. Pode ser também um problema congênito. Algo que a pessoa tenha nascido já com aquele problema. Tem vários fatores aí que podem irritar o intestino. E a pessoa pode apresentar ali diarreia. Ou pode ainda apresentar prisão de ventre. Pode apresentar inchaço abdominal. E aí, deve ser investigado. Porque aí, vocês imaginem. Um bebê, inicialmente, ele só toma leite e come alguns alimentos. E aí, quando a pessoa vai crescendo, ela vai entrando em contato com outros alimentos. E isso pode causar alergia, ok? E aí, também, isso deve ser investigado pelos médicos. Outras doenças que têm aparecido bastante são a intolerância à lactose e a intolerância ao glúten. A lactose vai ser a deficiência de uma enzima. Que vai ser a lactose. Lactose é um açúcar, é um tipo de açúcar presente no leite e nos seus derivados. E aí, então, as pessoas podem ter de nascença, né? Que vai ser um problema congênito. Ou podem adquirir, com o tempo, a deficiência de lactose. Que lactase é a enzima que quebra a lactose, ok? E aí, ela pode também sofrer desses mesmos problemas, né? Inchaço abdominal, diarreia ou prisão de ventre. E aí, isso deve ser investigado, ok? Pode ser também um problema temporário. E aí, geralmente, o que se faz quando essas doenças são do trato digestório, a primeira coisa que se deve fazer é dieta. E aí, dieta que vai evitar um alimento, né? Ou um grupo de alimentos específicos que podem estar causando esse problema, ok? E o glúten? O que é que é o glúten? O glúten é uma proteína. Proteína que vai ser encontrada aí no trigo, na cevada e nos seus derivados, tá? E aí, a primeira coisa que o médico vai indicar também é a dieta. E aí, você deve evitar essa proteína, né? Que é o glúten, que vai ser encontrado em vários e vários alimentos. E aí, é verificado se a pessoa tem realmente intolerância ao glúten ou se aquilo é um problema só passageiro. Se ela está consumindo em excesso essa proteína, ok? E aí, as pessoas que são realmente... Tem realmente intolerância ao glúten, são chamadas de celíacas. Então, são... As pessoas são chamadas de celíacas, ok? Se ela realmente possui essa doença, que é a intolerância ao glúten. E vão ter várias e várias outras doenças que são associadas ao sistema digestório. Mas agora a gente vai rever esse sistema para que a gente possa fazer aí uma pequena revisão do que eu falei para vocês. Então, nós temos aí a nossa boca, né? E o alimento está sendo mastigado, ok? E aí, a gente tem a primeira digestão, como eu falei para vocês, que é a digestão mecânica, certo? Vamos ter as glândulas que são anexas, que vão aí ajudar na digestão dos meus alimentos. E aí, a gente tem a visualização. Temos aqui as glândulas, são chamadas de glândulas acessórias. A gente vê em azul as glândulas que tem lá na boca, que são as parótidas. Tem várias glândulas que vão ajudar lá na digestão, olha só. Tem aqui a digestão, as glândulas aqui no queixo, né? São as glândulas salivares. Glândulas parótidas também. Também temos o nosso fígado, que é uma grande glândula anexa ali do meu sistema digestório. E o fígado não tem só essa função, não. Tem várias outras funções também, tá? E temos aqui o pâncreas em vermelho, como a gente pode ver. Aqui, a pessoa de costa, que a gente consegue ver direitinho o pâncreas, né? E ela também é considerada uma glândula anexa do meu sistema digestório, ok? E aí temos na boca a mastigação dos alimentos. Temos aí a deglutição, como eu falei pra vocês. A epiglote, olha só, se abrindo para o alimento passar para o esôfago, ok? Fechando a entrada da traqueia. Temos os movimentos peristálticos aí no esôfago. Mostrando pra gente o alimento em que... O alimento percorrendo todo esse caminho do esôfago até chegar ao estômago. A gente tem aí... No estômago, meu alimento vai entrar em contato com o suco gástrico. Ok? E vai ser... vai continuar ali a sua digestão. Ali eu já tenho a digestão química, certo? Depois o meu alimento vai até chegar até o dodeno e recebe ali... Recebe algumas enzimas lá do fígado e do pâncreas que vão ajudar aí na digestão do alimento. Certo? E aí, eu tenho meu intestino delgado em vermelho, que está bem destacado em vermelho. E a gente vai continuar o caminho do alimento. Vamos ver o alimento no meu intestino grosso. Ok? O alimento passa pelo intestino grosso. Continua ali a sua digestão. Até ele virar um bolo fecal e, finalmente, ele ser liberado. Certo? Então, estou vendo aí o bolo alimentar passando, né? Ele está sendo digerido e ele está passando pelo intestino grosso. Ok? E aí, já está tendo a formação das fezes. E aí, o alimento passa por todo esse intestino. E aí, finalmente, o restante dele, que vai ser já o bolo fecal, ele vai passar... Na verdade, ele vai ser liberado ali pelo reto até chegar o anjo. Ok? Então, esse é o caminho do alimento. E aí, agora a gente vai ver um vídeo que fala um pouco sobre obesidade. E aí, prestem bem atenção. E aí, prestem bem atenção. A obesidade está relacionada com as maiores pandemias modernas. Ela está relacionada com diabetes, que é uma pandemia. E ela é a causa maior do diabetes tipo 2. Ela está relacionada com as doenças cardiovasculares, que é outra pandemia. É a maior causa de mortalidade do mundo atual. E ela vem da obesidade ou do excesso de peso. Ela está relacionada com depressão, ela está relacionada com estresse, ela está relacionada com alguns tipos de câncer. Então, as grandes pandemias modernas têm na sua base o excesso de peso. Peguei no consultório outro dia uma menina de 9 anos com 62 quilos. Hipertensa, diabética tipo 2, colesterol, triglicérides, ácido úrico, tudo aumentado. Parecia se mostrasse um exame de uma pessoa de 60 anos, mas era só de uma criança de 9 anos de idade. Com certeza, as calorias não são todas iguais. O fato de alguém ter um excesso diário de 100 calorias pode fazer essa pessoa engordar até 4 quilos por ano. Mas você ter 100 calorias de excesso em fruta não vai engordar tanto quanto você ter 100 calorias de excesso em açúcar ou em refrigerante. Então, tem que se saber que as calorias são diferentes e tem um potencial de engordar as pessoas também diferente. Então, a gente assistiu esse vídeo que fala um pouquinho sobre a obesidade, né? Que é um problema que tem aumentado ao longo dos anos em vários países, né? É um problema muito sério. E agora a gente vai responder ao desafio da aula de hoje, né professor? É isso aí. Vamos aos nossos primeiros questionamentos sobre o desafio do dia. No primeiro, nós colocamos aqui, por que nós urinamos mais nos dias frios? É interessante essa pergunta e realmente sentimos isso, né? Na verdade, o que acontece? É como se fosse os dias são mais frios, então a tendência dos órgãos é como se fossem se encolher mais, vamos dizer assim, não é? Ou seja, eles não se expandem. Então, a tendência é ele e a bexiga também. E aí a gente sente essa vontade de urinar, né? O que é interessante, lembra que quando nós falamos no momento da aula aí que você bebe bastante água e não por isso urina. Que não é o caso nos dias frios, né? Você não bebe tanta água, então... Mas na verdade é uma contração, vamos dizer assim, contração um pouco mais da bexiga. E aí você sente essa vontade de urinar. É o nosso segundo desafio. A gente colocou essa imagem que é mais como uma brincadeira, né? Pra gente aí, quando você come aquele salgadinho de milho, que é o Militos, né? Ou chips, como pode ser chamado também. E aí, todo o alimento que a gente ingere, né? Que a gente mastiga, engole, deglute, vai parar lá no nosso estômago. E ali vai ser digerido pelo nosso sistema digestório, ok? E aí a gente tem a ajuda das glândulas anexas também, que produzem enzimas, que vão ajudar na digestão desse alimento. Certo? Então, esse foi o desafio da aula de hoje, né, professor? É isso aí. Muito bem. E agora, mas assim, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Até a próxima.